Olá, você está no canal Falando de Orixás e eu sou o Babá Carlos Costa, o seu amigo de verdade. No vídeo de hoje, amarração amorosa. Deu tudo errado. Cinco motivos por que isso acontece. Você foi lá, contratou a amarração amorosa, fez o trabalho de amarração, de atrativo amoroso e nada deu certo. Você vai saber por que daqui a pouco, mas eu quero te pedir para antes de você assistir o vídeo, deixar aqui o seu like, seu joinha, se inscrever no canal, porque isso é muito importante. Muita visualização e poucos inscritos. Então eu conto com você. Isso ajuda demais o canal Falando de Orixás. Aqui, nesse cantinho, você vai ver o nosso Instagram, babacarlos__esu. Publicações novas e posts todos os dias, além de uma mensagem de motivação. Você que possa estar precisando. Aqui, o telefone para você entrar em contato. Vamos lá? Amarração amorosa. Todo mundo que mexe com a religiosidade, ou que gosta da espiritualidade, já ouviu falar um trabalho de amarração amorosa. Talvez você já tenha feito um trabalho de amarração amorosa. Talvez você tenha procurado um babalorixá e um melorixá para fazer um trabalho de amarração amorosa para você. E deu tudo errado. Aí você diz assim, gastei meu dinheiro, paguei e não levei. Sofri um golpe. Por que será que isso aconteceu? Bom, vamos falar do trabalho de amarração amorosa feito com pessoas sérias. Essa é a base do nosso vídeo. Com pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. Então, motivo número um, por que amarração amorosa dá errado. Motivo número um, é por que você não tem tanta fé. É isso aí. Como assim, babá? Você não tem a fé suficiente para o trabalho que está sendo feito. Geralmente, algumas pessoas acham que vão comprar o amor de uma pessoa, juntam o babalorixá e o melorixá. Como se ele tivesse um estoque de amores para te entregar na hora que você quer. Esse é um dos maiores motivos por conta de que uma amarração amorosa possa dar errado. Motivo número dois, que também é um motivo muito importante, é a sua ansiedade. Que fica, faz o trabalho e fica ali. Não, mas eu fiz o trabalho faz sete dias e até agora não vi resultado nenhum. Fiz o trabalho faz quatorze dias ou faz três dias ou faz vinte e um dias. Não importa a data. Você fica preso a essa questão de data. Como se você tivesse um problema que fez você perder a pessoa amada. E no momento que você procura o babalorixá ou o yalorixá, o sacerdote, para fazer o seu trabalho de amarração amorosa. Você passou a entregar aquele problema para ele. E o problema passa a ser do sacerdote e da sacerdotisa e não mais seu. E você passa então a ter alguém para cobrar, de alguma forma, o porquê que você não está com aquela pessoa. Sendo que na maioria das vezes você mesmo estragou essa relação. Esse é um grande motivo também, eu acho muito importante, porque as amarrações amorosas não dão certo. Terceiro grande motivo pelo qual a amarração não dá certo. Pechinchar. Como assim, babá? Pechinchar. Você procura um sacerdote de verdade e ele tem o preço pelo seu trabalho. Pelo trabalho dele. O preço pela experiência, pela casa de religião, pelo tempo. E até porque esse tipo de trabalho não é feito por qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que sabe trabalhar esse atrativo amoroso para trazer uma pessoa para junto da outra. E ele cobra. E cobra direito pelo trabalho dele. E geralmente você acha muito caro. Ah, eu não vou pagar esse valor para fazer um trabalho de amarração amorosa. Porque tem uma pessoa ali que diz que faz esse trabalho por 400 reais, 500 reais, 600 reais, 1000 reais, 1500 reais. Então para que eu vou pagar um valor desse para esse sacerdote ou essa sacerdotisa se eu posso pagar uma ninharia? Então pense você. Você acha mesmo que o amor da sua vida, que a pessoa pela qual você gostaria de ter junto de você, a pessoa que você está buscando em amarração amorosa, ela vale 300, 400, 500, 1000 reais? Esse é o valor que é do trabalho, que vale esse trabalho? Na maioria das vezes, por pichinchar assim, as pessoas vão lá, fazem esses trabalhos aí com esses estelionatários da fé. Esses trabalhos não dão certo. Elas fazem um, dois, três, dez, vinte trabalhos até. Gastam uma verdadeira fortuna que daria para fazer o trabalho com a pessoa séria uma ou duas vezes. E depois, quando chegam perto de uma pessoa séria, já não tem condições mais de fazer um trabalho. Esse é mais um ponto pelo qual a amarração amorosa não dá certo. Um outro ponto que faz com que a amarração amorosa também não dê certo é, além da ansiedade, além da falta de fé, além de procurar pessoas, pechinchar, procurar pessoas erradas para fazer esse trabalho, porque você está buscando uma coisa mais barata até, é a falta da consulta oracular. Se você conta uma história para um sacerdote, uma sacerdotisa, da sua visão do que acontece para que você não esteja com a pessoa amada, e aquele sacerdote já imediatamente dá um preço para o trabalho, você está sendo enganado. Ele é ou ela é um estelionatário da fé, ele quer levar o seu dinheiro. Mas por que ele quer levar o seu dinheiro? Porque você quer dar o seu dinheiro para ele. Você está oferecendo o seu dinheiro para uma pessoa que vai lhe engrupir e não vai fazer o trabalho corretamente. Por quê? Porque todo trabalho espiritual é necessário uma consulta oracular para que Exu diga quais caminhos a serem seguidos, como está a vida daquela pessoa que você está procurando trazer para o seu lado, se já existe uma terceira pessoa, se foi feito algum trabalho espiritual para separar vocês dois, se existe algum empecilho de cunho espiritual que atrapalhe você de estar junto dessa pessoa, e seja determinado através do oráculo, através do jogo de búzios, por exemplo, que tipo de trabalho vai ser feito para você. Muitas das vezes, os trabalhos são totalmente diferentes, até porque as pessoas são diferentes, os casais são diferentes, as épocas são diferentes, as situações são diferentes. Então, é Exu que determina através do jogo que tipo de trabalho vai ser usado para trazer aquela pessoa para junto de você. E um outro ponto, o último ponto, na verdade, que a gente pode ficar falando aqui um tempão, que atrapalha demais para que um trabalho de amarração amorosa dê certo, é quando você vai direto ao assunto com um sacerdote, dizendo que você quer amarração. Quanto é uma amarração? E na maioria das vezes, não é esse o trabalho que você precisa fazer. Você não precisa de uma amarração. Talvez você precisa de se cuidar. Talvez o problema esteja com você e você não sabe. Mas como você cai na mão de um estelonatário da fé e diz que quer fazer uma amarração, quanto é que é? Como se estivesse comprando aquela pessoa que você ama em um supermercado, uma padaria, você acaba dando margem para o sacerdote, na verdade, o falso sacerdote, engrupir. Porque você está dando para ele de bandeja. Através da consulta oracular, através do jogo de búzio, você vai descobrir, às vezes, que não é necessário você fazer um trabalho de amarração amorosa. Que foi algo que fizeram contra vocês e é só desfazer aquilo ali e deixar os caminhos limpos e a pessoa volta naturalmente. Mas, em outros casos, é o seu comportamento. Em outros casos, você tem que cuidar do seu ori, cuidar da sua espiritualidade. É ela que está afastando a pessoa amada de perto de você. Ou seja, N questões podem ser relativas a você ou relativas àquela pessoa, como também o fato daquela pessoa já não estar mais no seu caminho. E trabalho nenhum de amarração amorosa vai trazer. O que é difícil é você ver esses estelionatários da fé dizerem para você que não adianta fazer porque não dá certo. E alguns trabalhos espirituais voltados à atração amorosa, trazer a pessoa a dita amarração, não vão dar certo porque aquela pessoa já não mais está no seu caminho e a sua história realmente acabou. Então, o que você precisa é ser orientado, se cuidar para que você siga um novo caminho e tenha um novo amor na sua vida, se é essa a sua meta. E tantos outros são os motivos. Além de que, quando você procura uma pessoa errada, um estelionatário da fé, ele vai te engrupir e não vai fazer trabalho nenhum para você. E outros casos, pessoas que não sabem mexer, as pessoas que estão se aventurando a dizer que são sacerdotes, acabam cutucando, mexendo, enviando quiumbas, espíritos negativos para junto daquela pessoa que você ama e aquela pessoa se afasta até mais ainda de você. O trabalho dá totalmente o contrário. Você até tinha uma boa relação, passa a não ter relação nenhuma. Olha, se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir um favor. Deixe o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante. Aqui, nosso Instagram, babacarlos__esu. Vai lá, passa a seguir a nossa página no Instagram, porque é muito boa. Já somos mais de 86 mil pessoas. Então, gostaria que você também fizesse parte da família Falando de Orixás. Aqui, um vídeo após o outro. Você vai ter aqui uma playlist e aqui um vídeo. Assista um após o outro, que você ajuda demais o nosso canal. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.